Decore agora para falar deste novo momento, um momento um tanto diferente que traz novos comportamentos como por exemplo, curtir a casa, trabalhar em casa, tem quem diga que as pessoas descobriram que tem casa é isso mesmo, falando de arquitetura e de interiores e mais que isso, falando também deste momento da construção civil que diferente de muitos outros movimentos, a construção civil está com tudo vem acontecendo muitas e muitas coisas nesse setor com a convidada arquiteta Patrícia Macou, na Florença Color Mix, revestimentos finos para falar de tudo isso e muito mais, trazer dicas e mais dicas para você que está em casa Patrícia, é um prazer estar hoje aqui na Florença Color Mix com você Eu que agradeço esse convite, eu agradeço a Cleide da Color Mix que me trouxe no seu programa muito agradecida, e que eu puder ajudar, estarei aqui com vocês E vai ajudar muito, Patrícia é um talento Bom, vamos primeiro falar um pouquinho da Patrícia Macou, essa arquiteta que tem e traz projetos lindos Patrícia, anos aí de arquitetura? Eu tenho mais de 25 anos no mercado de arquitetura, amo o que eu faço, adoro entrar numa obra, eu tenho muita assim, admiração em construção civil Por isso que eu estou no mercado até tantos anos E batalho, eu batalho, vou atrás de cliente Eu tenho o prazer de atender minuciosamente cada cliente, cada detalhe de projeto De acompanhar a obra, de estar numa loja com cliente, detalhar o projeto, isso é muito importante É verdade, e a Patrícia é esta profissional completa que faz tudo isso de uma maneira excelente Você está de parabéns, conheço o seu trabalho, acompanho o seu trabalho Além de todo esse profissionalismo, uma pessoa queridíssima, queridíssima Eu acho bacana falar desse acompanhamento seu de obra Porque esse acompanhamento, existem aí profissionais, arquitetos, pessoal da área Que trabalham somente com projeto e tem esse distanciamento, digamos assim, da obra Você não, você é aquela arquiteta da obra É porque a gente aprende na obra, a gente tem que estar conciliando o projeto junto com a obra No dia a dia, acompanhando o dia a dia, porque às vezes pode ter um erro numa obra Se o profissional não estiver junto, na hora que ele, daqui uma semana, quando ele volta A janela já não vai estar no mesmo lugar É muito importante que o profissional esteja numa obra Porque assim ele tenha mais confiança com o que está acontecendo dentro da própria obra E analisar dentro do contexto do seu projeto Olha isso, quer dizer que você, essa coisa da rotina da obra, ela é importante Às vezes você fica uns dias a mais aí sem ir Você pode chegar lá e tomar susto E isso, quer dizer, você perde-se muito tempo e dinheiro Ah, isso com certeza acontece muito Assim que eu me formei, comecei em obra Uma semana que você não frequenta a obra, às vezes acaba tendo essas surpresinhas É, né? Faz parte Então você tem que ficar em cima O interessante de uma obra é o que você acaba aprendendo no dia a dia É, isso aí faz parte Agora conta uma coisa pra gente E como é que está o seu trabalho? Como é que está o trabalho da arquitetura neste momento? Porque é um momento aí em que estamos vivendo situações diferentes Mas por outro lado a construção parece que vem com tudo, né? Pelo contrário, ela cresceu muito Então é um momento que eu não parei Eu venho acompanhando o mercado A construção civil está super aquecida Então eu estou participando presencialmente com meus clientes Tanto fisicamente como online Do jeito que eles preferirem eu atendo Às vezes eu faço compra em lojas Eu vou nas lojas, eu faço todo um orçamento Uma planilha de custos para os clientes Então eu estou ativa Ai, que bom! Ainda bem! Até porque as obras, elas não podem parar E até não pararam de acordo realmente com normas, né? As normas que foram passadas Realmente liberaram as obras para elas continuarem E é importante esse acompanhamento Agora, o dia, dia da obra, então, continua? Continuam as visitas? As coisas continuam acontecendo? As obras continuam acontecendo Só que a gente toma os cuidados que tem que ter O uso de máscara, o álcool Diminuir muito o canteiro de obra muito cheio Vai limitando o número de funcionários Mas a gente está acompanhando tudo de pertinho Agora, Pathy, conta pra gente O pessoal descobriu que tem casa? Poderia dizer que descobriu que tem casa Neste novo momento? Então, agora o morador descobriu que tem a casa Eles estão com um novo olhar Pra dentro de casa Eles estão se apegando mais ao lar deles Agora não é casa, é o lar Momento do lar Que coisa! Gente, olha Impressionante como é que mudou, né, Pathy? O que você diria? Eu sei que tem um pouco aí do lado psicológico Filosófico, tem um pouco do lado social Mas na arquitetura A arquitetura também tem tudo a ver com isso O que você diria? Desta mudança Porque realmente é uma mudança grande Agora as pessoas Porque antes enxergavam a casa só pra dormir Era só momento de dormir e de comer Assim, só refeições noturnas, né? Então agora a pessoa chega Eles já não chegam Já ficam em casa, né? Não saem mais pra trabalhar Porque o trabalho já ficou em casa Então com isso As pessoas estão olhando mais pro Pro seu cantinho Vai vendo Ah, nossa, aquele Meu banheiro eu vou ter que reformar Minha cozinha Agora minha cozinha virou o coração da casa Que eu tô fazendo minhas refeições em casa Eu tô produzindo na cozinha Eu tô dando as refeições pros meus filhos Pro meu marido E assim eles estão enxergando Com um novo jeito de morar Olha que legal isso E realmente eu acredito muito nisso Até acho que isso não vai mudar Até porque haverá, como já está havendo Mudanças grandes de comportamento E essa coisa da casa e do lar É uma mudança que veio E que vai ficar? Ah, com certeza eu acho que vai ficar Porque hoje em dia eu tô fazendo muitas reformas Em apartamentos, em casas Eles estão pedindo projetos que eles não queriam Nem ver um escritório em casa Agora eu falo assim Patrícia, preciso de você Preciso de um escritório em casa Porque agora os filhos estão tendo aulas online As pessoas que trabalham em empresa Eles estão trabalhando em home office Então eles estão vendo a necessidade De ter um canto de trabalho Dentro de casa Olha que legal Quer dizer que além da construção Como obra, etc As reformas então Também estão com tudo Estão com tudo Ninguém tá parando Prédio que dá pra entrar Pra trabalhar Porque não são todos os prédios Que tem a autorização De ter a reforma Mas a gente toma o cuidado Às vezes eu oriento o cliente Às vezes online mesmo Pra fazer a própria reforma Eles às vezes conseguem Depende do material Eles podem fazer a própria obra E onde eu consigo entrar Eu tô acompanhando de perto Bom, você mencionou aí Essa questão da pessoa fazer sozinha Agora a gente quer uma dica aqui, né? É possível a pessoa sozinha Fazer uma reforma Uma obra Uma mudança Queremos umas dicas aí Então, umas dicas que eu posso passar pra vocês Que vocês vão conseguir fazer Pequenas mudanças Ou grandes mudanças Sem precisar do profissional Eu posso orientar online Que vocês vão conseguir fazer Bom, vamos lá Quais são essas dicas? Dá pra trazer algumas aqui? Não, você pode pintar uma parede De uma cor que você deseja Com a ajuda do seu filho Do seu marido Agora tem uma tendência Na Florença Color Mix Que são peças de couro Que você mesmo pode montar na sua casa Tanto no lavabo Como vocês estão vendo nessa imagem Que pegaram essas peças aqui Gente, deixa eu ver Gente, isso aqui é sensacional Isso é couro mesmo? É couro Gente, olha isso E como é que você Como é que coloca isso na parede? Com cola de silicone Você põe a cola de silicone E vai aplicando e montando? Você pega uma parede lisa Pode ser uma parede na massa corrida mesmo Tem que estar lisa a parede Na pintura Mesmo se ela estiver com pintura Você pode pegar, aplicar a cola E vir colando Se sobra excesso Você pega e corta com estilete Gente, inclusive tem uns desenhos Olha essas aqui Gente, eu fiquei com vontade de montar Dá pra fazer muita coisa Você monta a cabeceira A cabeceira de cama Você pode revestir um teto também Você pode fazer um home cinema com ele Porque ele é acústico Calma que eu vou te interromper Como é que é? O teto? O teto Fica maravilhoso Gente Tati, esse negócio Isso aqui, por exemplo, é de encaixe? É de encaixe Você vai montando Peça por peça Você vai montando Você monta essa peça também Você vai encaixando uma na outra Gente, que coisa Tem vários formatos Várias texturas Cores Olha esse outro aqui Você vai montando um a um E me diz uma coisa O teto Gente, como é que veio essa tendência de Como é que eu poderia dizer? Decorar o teto, né? Não é decorar É... Qual que é o termo que eu poderia usar aqui? Enfim, deixar o teto Ambientar 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 Esse o termo O teto você pode até pegar um vinílico também Que na Florença Color Mix também eles trabalham com vinílico Colocar vinílico no teto Você consegue trabalhar também com vinílico Olha que legal Isso faz... Uma pintura mais escura também você pode colocar no teto Que legal E o Vixi, você estava falando aqui Ah, você falou de textura realmente Texturas, as cores Tem texturas diferentes Agora, como é que... Os formatos também tem... São vários formatos Montando uma cabeceira com os vários formatos Ah, por exemplo... Olha que legal Você pode... Isso aqui... Você pode trabalhar Fazer um mix de vários formatos E montar uma cabeceira, um painel Igual você vê numa sala que trabalha Nessa sala que vocês estão olhando Eles trabalharam com essa... Com essa placa aqui Com outro formato Gente, amei a dica Ah lá, dá pra mudar demais Você compra Deixa eu te fazer uma pergunta aqui E eu fiquei curiosa agora Foi uma coisa que me ocorreu Fica legal misturar cor? Ou é legal fazer tudo uma cor só? Não, fica legal você trabalhar com dois tons Três tons Fica super bacana E pode ser colocado Você mencionou Das paredes lisas E pode colocar em qualquer ambiente Ou tem algum problema de umidade? Então, isso aqui é indicado Pra trabalhar em ambientes internos Em áreas secas Em lavar até pode usar Porque é uma área que você vai lavar muito Não tem chuveiro Amei a dica, adorei Super bacana, né? Nossa, muito, muito Obrigada pela sua presença Por todas aí as informações e dicas Que você trouxe Quero aproveitar a oportunidade Pra te dar os parabéns Pelo seu trabalho A Patrícia tem um trabalho maravilhoso Não só de muito bom gosto Mas de muito profissionalismo Dedicação, competência Parabéns Obrigada, Leninha Obrigada pela Florencia Por me permitir estar aqui com vocês Nós aqui agradecemos A você E a Florencia Color Mix Que não só traz Esta arquiteta sensacional Mas traz um conteúdo Semanalmente Pra gente levar aí Dicas e mais dicas Pra você É o nosso decore Trazendo tudo do universo Da arquitetura e decoração Ocorro 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 Obrigado.